O corpo foi encontrado embaixo de Galhos, em um lixão no final da rua Francisco de Assis Garcia, uma das principais vias da Vila Irmã Dulce, periferia da Zona Sul de Teresina. O que nós tivemos informações foi que foi localizado esse corpo aqui, não tem o nome dela completo, não tem familiares, não tem residência fixa. Segundo as informações, é de uma pessoa usuária de droga, moradora de rua, e o nome que foi nos repassado, ela é conhecida como o apelido de Morgano, mas o nome dela diz que é Michele. Estava uma coisa meio carbonizada o corpo dela, só o pessoal mesmo que tinha umas tatuagens, que já conheceu ela, foi como reconheceram que souberam que era ela. Segundo informações de populares, a vítima era bastante conhecida por moradores dessa região, que ela tinha o hábito de frequentar porque fazia bicos, limpando terrenos e consumindo drogas. O corpo da vítima foi encontrado a menos de um quilômetro daqui. As informações dão conta ainda que os familiares da mulher são do estado do Maranhão. Mas todas essas informações, assim como a própria identificação da vítima, vão ser averiguadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP do Piauí, que investiga o caso. Além disso, um laudo cadavérico feito pelo Instituto Médico Legal, o IML, deve indicar a causa da morte. O corpo foi levado para o IML de Teresina e está pendente para algum familiar fazer o reconhecimento do corpo. Qualquer informação sobre o caso pode ser relatado de forma anônima para o número 181 da Polícia Civil.